Muito bom dia, muito boa tarde, boa noite galera, buenos dias, hello, my love is amigos, friends E assim galera, caramba velho, nossa senhora, mas na boa Consegui essa arma aqui pra essa pequena, deu trabalhinho né Conseguimos aqui a última arma celestial da Riku Essa arma boa velho Aí conforme vocês estão vendo aqui, provavelmente vocês devem estar vendo que a equipe tem mais HP e tais Eles deram uma boa opadinha tá E conforme vocês estão vendo ali, nós temos 1.700 de dinheiros né É por conta da arma da Riku Ela tem uma DDzinho que melhora os ganhos de Gil E hoje galera, eu quero explicar pra vocês aqui uma coisa Nós capturamos monstros daqui, daqui Daqui, 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 daqui Daqui, daqui né Ou seja, temos metade dos monstros já capturados do mundo Vamos aqui pra cidade de Luca Porque a segunda e última arma que eu resolvi pegar Ela é um Um pouco demorada Pra pegar essa arma primeiramente, você tem que ter em mente uma coisa Uma O Aka tem que ser um personagem pré-principal da sua equipe Duas Você tem que fazer uma quantidade altíssima Olha aqui, o melhor time do mundo Uma quantidade altíssima Uma quantidade altíssima Vamos pegar aqui Olha só rapaz Uma quantidade altíssima de batalhas com ele Se não me engano, são 250 batalhas Você coloca ele ali no time e vence a batalha com ele no time Tá Aí depois que você pega o espelho E você pode começar a correr atrás Das suas armas Eu recomendo que você tenha jogado O principal, pelo menos Pra poder pegar o primeiro overdrive dele E depois disso Né Você vai poder vir aqui no bar Que foi aonde o Que o Mario teve a primeira briga dele Você consegue, certo? Me deixe testá-lo um pouco Vamos usar aqui o Celestial Mirror O Aka aparece Incrível Posso dizer que estou honrado Entregue a herança da família Aí ele vai Entrega pra gente aqui Essa arma Né Que é O campeão do mundo Ford Champion Nossas ancestrais estão Com o artefado do Senhor invocador Roland Por favor Use com cuidado Tá bem Aí assim Pegando aqui a última arma dele Aí conforme vocês sabem Né Você precisa de duas quests E a última arma pra poder fazer a arma da pessoa Tá Ó Olha aqui o Jumau Rapaz Esse goleirinho que é bom pra você começar Mas eu já fiquei bem descrente com ele Hum Aí assim A outra quest dele Você pega jogando Blitzball Mas não é pouca partida não, tá? É Primeiramente Você vai precisar De um pouco de Jill Tá bom? Aí segundo Overdrive Waka Você tem que ganhar Os quatro overdives do Waka Esse aqui Você ganha fazendo uma liga Dá pra pegar ele Na primeira vez que você chega aqui em Luca Tá? Quando você assume o time de B6 Esse daqui Você ganha Ou melhor Esse aqui é um campeonato Um torneio, tá? Esse aqui é uma liga E esse aqui É um torneio Tá? Você adquirindo os três Chegando nessa época aqui do jogo Você pode literalmente resetar os pontos Ou jogar Blitzball Até liberar Certo? E você vai poder jogar um torneio Cujo prêmio Cujo prêmio Seja Júpiter Singer Certo? Aí você entrando aqui Ou melhor No caso é uma liga, né? Jogando uma liga Com o prêmio Júpiter Singer A liga basicamente São dez jogos Nós estamos na rodada Dez Contra o Gado Glórias Vamos aqui Por nosso time Em campo Hum Tá faltando uma habilidade nele Tá Colocar aqui O nosso time Em campo Estamos com o Durinho No gol E Aqui Vocês podem observar Que o time de Filipe Tá um pouco forte Né? Estão ali Com seus Níveis Mais elevados Poderosos Lindos Maravilhosos E é um jogo de Britzball Como qualquer outro Basicamente Você vai Encontrar A equipe O time deles Contratou Tats Nós estamos aqui Com o Tidus Danto E Waka Vamos roubar A bolinha dele Aqui Vamos passar Aqui a bola Para a nossa Zagueira Ajuda Dos Daikos Aí Vamos aqui Chamar a atenção De dois Vem cá Ô Dantas Vamos passar A bola Usando A skillzinha Para aquela Menina E aqui Olha só A menina Do povo De Kylika Vamos jogar A bola Para o Aka Para a gente Ver se a gente Faz um Golo Ah Ela não tem Passa Suficiente Não vai Chegar O Alda Roubou A bola Pega Ele É muito Difícil Ganhar Uma Partida De Blitz Pô Tatas Não rouba A bola Da gente Pelo amor De Deus Vamos jogar A bola Ali Para o Aka E vamos Chutar Para o Golo Olha Foi Golo Aleluia Inacreditável O time Dos B6 Aos Fizeram Gol Tantas Pegou A bola Pelo Meio Vamos Interceptá-lo Aqui Não Conseguimos Ele Foi Embora Sozinho A nossa Zagueirinha Ali Vai Pegar Ele Na Corrida Mas Não Conseguiu Roubar A bola Dele Ele Vai Passar Para o Giera Resistente Menino O Giera Vai Chutar Para o Gol Mas Nós Temos Uma Barreira O Arca Pegou A bola Não Está me Atacando Aqui Passa a bola O Arca Passa a bola O Arca Vamos Ver Se os Tiros De Jet Conseguem Nos Ajudar Lembra Do Pai Lembra Do Ter Pai Mark 1 Mark 2 Mark 3 GG Agora Vamos Tentar Robar De No A bola Do Tantas Vamos Ver Se o Deles É Rápido Para Nadar Vamos Levar O Time Deles Na Corrida Não Não Conseguimos Afastá-los O Time Inteiro Quase Ai 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 Perdemos Perdei Uma técnica Técnica Do Tolo E É Golo Uma Uma coisa Uma coisa Que eu gosto Bastante Do Danto É Que ele É Um Jogador Muito Rápido Existem Dois Jogadores Neste Jogo Que são Rápidos Para Jogar Pelo Meio O Brothers E o Danto A equipe Está Meio Evoluída Será Que nós Jogamos Pouquinho Jesus Com Suos 43 De Chute Ai Assim O Vamos Colocar Aqui A habilidade Que saiu Foi o Ataque Veno E Vamos Lá Ele Tem Um Passo Sustento Soneca 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 Bem Que ele Podia Usar Dantas Pegou A bola Pelo Meio Ah tu Pegou A bola E Ele Vai Partindo Vamos Levar O time Deles Todo Na Corrida Olha Como Ele É Rápido Ele Consegue Nadar Mais Rápido Que Um Guiera Um Gado E Era Para Ser Os Personais Mais Rápidos Dentro Da Água Olha Só E Os Dois Guiera Os Dois Gados Chegaram Junto Ataque Drinagem Um Chute Baixo Blitzball Ele É Um Joguinho Fácil Você Sabendo Colocar As Peças No Lugar Certo É Praticamente Impossível De Você Perder Vamos Testar A Resistência Daquele Cara Eu Acho Que Ele Está Com A Versão Dois Eu Gosto Muito Dessas Duas Porque Elas Tem Um Ataque Alto E Um Passe Rápido Um Passe Bem Alto Essa Aqui Ela É Mais Completa Também Tem Uma Resistência Muito Boa Você Pode Literalmente Assinar Uma Habilidade Zinha De Sono Para As Duas E Colocar O Time Inteiro O O Oponente Para Durrame Mas Esse Carinha Está Roubando Cara Ele Está Com Antisono Está Muito Longe Vai Chegar Mas O Antes Só Não Dere Um Pelo Visto Olha Só O Time Inteiro Dos Oponentes Do Ramin Que Vergonha Cuidado Chuta E Assim Que Você Upa Zagueiras Tá É Colocando O Povo Para Poder Dormir Dá Muito Mais Ponto Do Que Você Imagina Ele Vai Driblar Vamos Testar Aqui Primeiramente Falhou A defesa Do Criança Ih Vou Perder A Bola Perdi La Pelota Três É Golo Será Eu Não Gosto Muito Da Habilidade Do Do Jet Por Conta Dessa 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 Parte Que A Bola Fica Invisível Você Pode Literalmente Perder O Gol Porque O Goleiro Pode Pegar Ela Tá Eu Já Vi Um Goleiro Pegar A Bola Nesse Ponto Sim Aí Você Jogando Ali Os Torneios Poder Pegar Os Overdrives E Depois Pegando Uma Liga Com Júpiter Segal Para Poder Adquirir O Item 82 Speed Velho É Muito Rápido Esse Cara Luka Liga Contra Tobus De Novo Enger Foi Trocado Querido Os Gados Continua Rodada 10 Torneio Terminado Pc Desganhou Oito Vitórias Um Empate Uma Derrota Tidus Foi Eleito O Artileiro Aceite Seu Prêmio Ganhamos Um Júpiter Segal Artileiro Tidus Puma Ganhou Bondeia Vamos Voltar Aí Você Jogando Os Torneios Basicamente Assim Ganhando Itens Lembrando Você Pode Resetar Toda Vez Que Você Ganhar Um Item Você Pode Resetar Os Pontos Até Você Colocar Como Prêmio Aquele Item Que Você Quer Lembre Se É Um Overdrive Um Overdrive É Torneio Um Overdrive É Liga E Um Overdrive É Torneio Esse Da Liga Aqui Você Pode Resetar Os Pontos Até Pegar Ele Depois De Você Ganhar Esse É Claro Depois De Você Ganhar Esse Você Vai Jogar Liga Comum Vai Liberar O Torneio E Você Pode Pegar Esse Pegando Ele Caso Você Queira Você Pode Resetar Os Pontos Contratar O Time De Novo E Seguir Atrás Do Itenzinho Para Fazer Tua Arma Depois De O Lago De Macalane Vamos Equipar Aqui O Itenzinho Do Auron Esse Não Aqui E Vambora Eu Tô Fazendo Os Vídeos Das Últimas Armas De Acordo Com Que Eu Tô Capturando Os Monstros Da Arena Tá Aí Quando Eu Chegar Na Próxima Parte Em Questão E Tiver Capturado Os Monstros De Lá Nós Gravaremos O Próximo Essa Arma É Muito Boa Velho Ela Vai Matar Muito Boa Vamos Subir Aqui Você Tem Arma Celestial Do Aka Sim Ele Vai Oferecer A Bola A Os Deuses Você Tem Que Apresentar Outra Arma Claro A Do Aka Novamente Sim Aí Apresentando Pela Segunda Vez Vai Completar O Ritual E Nós Temos A Mais Roubada Arma Dentre As Celestiais Você Você Pode Até Costumizar Armas Que Tem Os ADDs Não Obrigado Você Pode Até Costumizar Armas Que Tem Os ADDs Parecidos Com As Celestiais Mas Na Boa As Armas Celestiais Elas Tem Um ADD Base Escondido Dentro Delas E Permite Que Elas Ignorem Defesa Do Alvo Querendo Ou Não Não Existe Arma Que Você Faça No Jogo Que Possa Ser Igual A Uma Celestial Muito Obrigado Essa Arma É Muito Foda Até A Próxima Galera Vale Valeu E Tamo Juntos